Foi realizado ontem em todo o país um mutirão para fiscalizar práticas abusivas na venda de combustíveis. É o mutirão preço justo nos postos. A fiscalização começou cedo nesta quarta-feira. Os agentes do PROCON, da ANP e de outros órgãos de defesa de drogas estão de olho no cumprimento da medida que reduziu os preços dos combustíveis. É o mutirão preço justo, que está nas ruas de todo o Brasil. Na segunda e na terça, a ANP focou nas distribuidoras. Com relação aos preços, foram notificadas e a gente está focando nos postos em vendedores. Mais de 200 estabelecimentos já foram notificados em todas as regiões. Se o preço diminuiu para as distribuidoras, tem de abaixar aqui também. E o consumidor precisa sentir o efeito no bolso. Mas nestas quase duas semanas, desde o anúncio da Petrobras, não é bem assim que tem funcionado. Nesse período, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, já recebeu mais de mil denúncias de irregularidades em todo o país. Minas Gerais, Ceará, São Paulo, Bahia e Alagoas lideram a lista de reclamações. Eu esperava que caísse mais, né? Na prática, é 6 por meio a 12 que trocou. Não chegou ainda a diminuição que o governo decretou. É, e o consumidor tem um aliado. Um canal de denúncias onde devem ser feitos registros de valores exagerados, sem o repasse da redução. Se forem detectadas práticas abusivas, né? Se for detectada prática de cartel, a informação será repassada para os órgãos competentes. Nós tratamos é da questão do consumidor. Mas se houver prática de crime contra a economia popular, se houver prática abusiva, cada qual dentro da sua competência vai ser acionado. Ou a Polícia Federal, o Ministério Público, né? As denúncias feitas por meio de um formulário digital vão ser investigadas e se a Senacom identificar eventuais práticas abusivas, vai aplicar as sanções cabíveis de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Esse formulário para denúncias de práticas de preços abusivos está disponível na internet, no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Senacom estabeleceu parcerias com os PROCON, os Ministérios Públicos e Defensorias Públicas dos Estados para fortalecer a fiscalização e ampliar a capacidade de resposta às denúncias recebidas.